Coloca a mão lá no alto e diz assim, Senhor, eu acredito que o meu milagre vai acontecer hoje, aqui, eu sei Senhor, e já posso sentir a Tua presença. O nome dessa canção é O Milagre Acontecerá e ela está no meu CD, eu vou vencer. Vem, Senhor, passar neste lugar, pra curar minhas feridas e me libertar. Passa por aqui, Senhor, bem perto de mim. Eu sei que ao passar, sem Tuas vestes eu tocar, o milagre acontecerá. Vem até nós, Senhor, passar neste lugar. Eu quero mergulhar, quero experimentar, Teu poder agindo em mim. Peça, vem até nós, Senhor, Vem até nós, Senhor, Passar neste lugar. Eu quero mergulhar, quero experimentar, Teu poder agindo aqui. Passa por aqui, Senhor, deixa eu tocar em Tuas vestes. Passa por aqui, Senhor, bem perto de mim, Senhor. Eu sei que ao passar, sem Tuas vestes eu tocar, o milagre acontecerá. Passa por aqui, Senhor, vem até nós, Senhor, vem até nós, Senhor. Eu quero mergulhar Quero experimentar Meu poder agindo aqui Pega seus braços, clame o poder de Deus, vem Vem até nós, Senhor Passar nesse lugar Eu quero mergulhar Quero experimentar Eu quero mergulhar Quero experimentar Meu poder agindo aqui Agindo aqui Eu quero mergulhar